Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, vamos rezar o terço gente, vamos agora, meio dia, com a sua família, com a nossa família, que nós vamos rezar o terço junto, abençoando a nossa casa, trazendo bênção pra nossa casa, pro nosso lar. Vamos rezar, o Paulinho lembrou do Padre Antônio Maria, ele foi diagnosticado com Covid, mas ele está bem, muito bem, a gente reza por ele, pra que ele possa se recuperar logo, voltar sempre aí, como sempre, como esteve com a gente aí. Vamos rezar então, nas suas intenções, hoje contemplando os mistérios luminosos, e o primeiro mistério luminoso que nós vamos contemplar é o batismo de Jesus no Jordão, e eu vou rezar com a Nádia Beatriz de Souza Lima, a Nádia de Volta Redonda no Rio de Janeiro. Ô Nádia, boa tarde! Boa tarde, pai! Nádia, seja bem-vinda, Nádia! Deus abençoe você! Também, obrigada! Nádia, pra... Que honra estar falando do senhor! Ô bem, eu também estou muito feliz de você estar com a gente aqui. Nádia, nós vamos rezar pra quem esse terço? Olha, a minha intenção é primeiramente, lógico, pela minha família, minha mãe que já é idosa, meu irmão que mora com ela, que está desempregada, meu marido que me protege, que cuida de mim, porque a minha saúde está meio aqui abalada, acredito que por causa dessa pandemia... É verdade, é verdade. Estou fazendo exames do coração e minha veia bem obstruída, fiquei muito preocupada com isso, padre. Vamos rezar... Desobstruo ela. Não, vamos rezar assim pra você ficar boa, pra você ficar boa e vai ficar com certeza, todo mundo vai estar em oração por você, viu, Nádia? Vamos rezar então, Nádia, assim ó... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão... O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Mas o brai nos o mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria e a Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assinto, mas no princípio, agora e sempre, amém Ô, Nádia, quem que rezou com a gente aí? O meu marido, José Carlos Zé Carlos? José Carlos Zé Carlos, um abraço pra você, muito obrigado por rezar com a gente, viu Zé Carlos? Deus abençoe No segundo mistério nós vamos contemplar as bodas de Caná e eu vou rezar esse segundo mistério com a Isa Machado Monteiro, a Isa é do Meier, né? É do Rio de Janeiro, no Meier, né? No bairro do Meier. Ô Isa, boa tarde! Boa tarde, padre! Isa, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus! Seja bem-vinda pra gente rezar junto, viu bem? Obrigada! Ô Isa, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Por toda a minha família, pelo término da Covid... Isso! Estou falando, pelo término da Covid e pela paz do mundo Amém! Vamos rezar então assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, Deus abençoe você, viu? Deus abençoe toda a sua família Olha gente, no terceiro mistério nós vamos contemplar a proclamação do reino E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Alda Maria Monjim da Silva Alda de Guarapari no Espírito Santo Alda, boa tarde Alda Boa tarde Padre Jarejo, sua benção Deus abençoe você, seja bem-vinda Seja bem-vinda na minha casa, parabéns pelo dia do Padre Obrigado, bem, muito obrigado, obrigado mesmo, viu? Ô Alda, pra quem que nós vamos rezar, bem? Ó, eu vou rezar pra minha irmã Natalina em São Lapaete, Minas Gerais Isso, isso O meu irmão Valter vai fazer uma cirurgia Isso Todos meus irmãos e conterrâneos de Conha E também pro meu neto, que fez 15 aninhos E minha filha, que vai fazer aniversário semana que vem Vamos rezar então assim, com muita alegria Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixe cair tentação, mas livrai do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, amém a Ave Maria mags , amém love more feitamente à le唱 áv расс amém a amém a rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Deus abençoe, Alda Deus abençoe você, Deus abençoe sua família Muito obrigado, viu bem? No quarto mistério a gente vai contemplar a transfiguração de Jesus E eu vou rezar esse quarto mistério com a Elma Nunes de Oliveira Silva A Elma é de São Paulo Elma, boa tarde Boa tarde, Padre Juarez Elma, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Olha, o prazer é todo meu, viu? Obrigado, eu rezo por você Muito obrigado Eu rezo por todos da Rede Vida E eu rezo por o Padre Lúcio Sesquim Isso Para toda a minha família E para o meu filho Victor de Oliveira Silva, que precisa muito Vamos rezar sim, com certeza Vamos rezar e a gente agradece, o pessoal está agradecendo a senhora pelas orações aqui, viu? Vamos rezar sim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Elma, muito obrigado, bem Deus abençoe muito você, viu? No quinto mistério a gente vai contemplar a instituição da Eucaristia Eu vou rezar esse quinto mistério com a Josefa Leite de Oliveira A Josefa é de Osasco, em São Paulo Josefa, boa tarde Josefa Boa tarde Boa tarde, Josefa, seja bem-vinda Para quem que nós vamos rezar, Josefa? Nós vamos rezar pela minha saúde e da minha família Isso mesmo, vamos rezar então pedindo Nossa Senhora assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Pai nosso que está aí no céu Pai nosso que está aí no céu Pai nosso que está aí no céu Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixei cair em tentação Mas livrai-me do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e agora e sempre, amém José, foi um beijo pra você, Deus abençoe você, viu bem Nós vamos rezar a salva Rainha Quero lembrar hoje, rezar pela saúde do Padre Antônio Maria Pela saúde também do Padre Valmir Neres Também rezo pela Tereza Barreto da Silva Rezo pela Dejanira José da Silva também E hoje, gente, é aniversário do Jairo César Conceição Parabéns, Jairo Aniversário da Nazaré Silva E hoje é aniversário também do Padre Anderson Cardoso Tá fazendo 40 anos o Padre Anderson, olha aí Lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Jaú São Paulo, olha aí, vamos rezar por ele Vamos rezar agora nas suas intenções Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos de amêndio e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vou ver E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Pra que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E tem estreia segunda-feira Pode falar, não pode falar Tem, pode falar Tem estreia segunda-feira Segunda-feira estreia às três horas da tarde Bendita hora, bendita hora Bendita hora Eu vou apresentar naquele esquema Segunda, quarta e quinta E vou cantar assim Vai, eles vão cantar duas músicas Tem algum problema? A direção é da Bruna Você quer pegar a direção também E bendita hora Segunda, quarta e sexta Não, segunda, quarta e quinta sou eu E terça e sexta é o Padre Marcos Mas eu vou fazer, ó Eu vou ensinar a fazer um monte de comida Um monte de receita pra você Tem muitos assuntos Vai ser muito bom Ah, você não imagina Que beleza Vai ser ótimo esse programa Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria Número do Pai, do Filho e do Espírito Santo também Vai ser ótimo Não tem você também Não tem problema Há um clima Todo diferente Que aquece Que aquece Que aquece